Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia vinte e três de março, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, mas não esqueçam, assim que abrem os olhos, também façam a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, daqui da terra, para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, Deus, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos até a sua volta. Com certeza, nós vamos ser arrebatados para reinar com o nosso Senhor. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem mais, dependa mais desse nome, que está acima de todo nome, e depois que invoquermos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, ele pede para mim, vocês leiam. Números 36, Deuteronômio, capítulo 1, Lucas 5, 29 ao 6, 11, Salmos 66 e Provérbios 11, 24 ao 26. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia esse versículo, se você ler, abrindo todo o seu ser, todo o seu coração, com certeza, Deus vai falar a sua palavra, a seu coração, louvado seja Deus. Depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, nosso Senhor tem falado ao nosso coração. E podemos continuar assim, na leitura do Alimento Diário. Alimento Diário, que todos os dias, nos traz essas pepitas, bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. No Diário, o volume, vocês já sabem, é o 6, cuja série é, nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Lembre-se bem disso, nós temos uma grande missão, de levar esta palavra profética para as pessoas que ainda não têm o nosso Senhor, e ainda não conhecem o nosso Senhor, amém? Louvado seja Deus. O título geral é, Deus é amor. Repetindo novamente, Deus é amor. Ó Senhor Jesus, escrito pelo nosso querido e amado Pedro Dong, o irmão profeta, que Deus tem falado bastante a sua palavra. Que eu e vocês, que já queremos, podemos dizer sim, amém, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E hoje é quinta-feira, né? Graças a Deus, temos pepitação boa aqui na leitura. Temos aqui o título da semana que diz, Andar como filhos da luz. Lembre-se bem disso. Eu e vocês, nós vamos estar andando como esses filhos da luz. São, olha quantos parágrafos, bem desfrutantes, apenas quatro parágrafos. E tem os versículos, mas ler, né? Que é João 1, 17. Depois 3, 16. Esse 3, 16 nós já sabemos de qual. Deus amou o mundo de tal maneira. Se deu o seu filho, deu o filho dele por cada um de nós, né? Que somos, que éramos seu inimigo. Não é assim o versículo, como eu estou dizendo. Ele deu por cada um de nós, que éramos seu inimigo. Mas graças a Deus, nós não vamos mais perecer. Nós já cremos no nosso Senhor. Louvás-se a Deus. Lê com oração, é. 1 João 4, 9 ao 10, que diz o seguinte para mim e vocês. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu filho, o ingênito, ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui já disse tudo. Nosso Senhor, com certeza, nos amou primeiro. Então, se o nosso Senhor, amados irmãos e amados irmãs e amados irmãs e amados irmãs e amados irmãs, nos amou primeiro, então, e vocês podem se dar a primazia ao Senhor em tudo o que formos fazer. Amém? Louvás-se a Deus. O título de hoje é Andar no Amor como Filhos Amados. Ouçam bem, amados irmãos e amados irmãs e amados irmãs e amados. Andar no Amor como Filhos Amados. É isso que Deus quer de cada um de nós. Andar neste amor de Deus, como o próprio Filho Amado, Senhor Jesus. Amém? Louvás-se a Deus. E nisto ele já diz o seguinte, olha. O fluido Espírito para nós, e a partir de nós, nos fará ser o que? Prenos da graça e da verdade. Lembre-se. Esse fluido Espírito está dentro de nós, que é o próprio Espírito, que é o próprio Senhor Jesus. A graça está totalmente relacionada com o amor e a verdade com a luz. Lembre-se. Deus trabalha para encher de graça cada parte do nosso ser. Então, por isso que vocês precisam estar abertos à sua palavra. Para cada manhã, cada momento, ele trabalhar dentro do nosso ser e nos encher dele mesmo. Louvado-se a Deus. Lembrando, quanto mais nós aprofundarmos no desfrute da graça, mais provaremos o Deus que é amor. Que coisa maravilhosa, gente. Então, amados irmãos e amados irmãs, não percam o tempo. Vamos nos aprofundar mais no desfrute da graça. Louvado-se a Deus. A graça e o amor de Deus estão em duas extremidades. Contrapostas. Ele diz, Deus é amor, mas quando chega ao homem, ele é a graça. Que coisa maravilhosa. Deus, a essência dele é amor. Deus mesmo é amor. Mas quando ele vem para o homem, ele vem com uma graça. Ele entra dentro do homem com essa graça. E através do exercício do Espírito, nós vamos ganhando mais e mais deste amor. A verdade e a luz também estão em duas extremidades contrapostas. No lado de Deus, amados, ele é luz. Lembrando bem. No lado do homem, é a verdade. Então, Deus é luz. Então, se eu ando na luz, eu ando na verdade. Louvado seja Deus. Ele é a graça. Lembre-se. A verdade e a luz. Também, como ele falou, estão em duas extremidades. No lado de Deus, ele é luz. Repetindo novamente. E no lado do homem, é a verdade. Amados irmãos e amados irmãs, se desfrutarmos a graça, se deixarmos Cristo nos encher da verdade, e nos aprofundarmos mais nessa experiência, chegaremos o quê? A Deus que é luz. Veremos agora o quê? Na prática, experimentar o que Deus é amor, que é amor. E depois, o que significa desfrutar o Deus que é luz. Louvância a Deus. Então, meus irmãos e amados, nesta manhã, vamos desfrutar as duas coisas. Deus é luz e Deus é amor. Vamos desfrutar essa palavra cheia de luz que Deus nos fala todos os dias. Ele diz assim, quando a palavra fala sobre amor e luz, não há muitas doutrinas. Lembre-se bem, a ser explicada. A minha fé diz assim, né? Lemos a minha fé para entender. A minha fé diz assim, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. E andar em amor, como também Cristo nos amou. E a si mesmo se entregou a si. Se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, amas e irmãos e amas e irmãs, vocês precisam ser imitadores de nenhum homem. Imitadores de Deus. Lemos bem disso. Quando eu e vocês estamos imitando o próprio Senhor, nós somos esses filhos amados. Obedecendo a sua palavra. E esse aroma, com certeza, vai sair para atrair as pessoas quando nós falarmos da sua palavra. Louvá-se a Deus. E lembrando, se você é filho do amor, simplesmente, amados irmãos e amas e irmãs, viva como filho do amor. Se é o da luz, viva como filho da luz. Não se trata de imitações exteriores. Infelizmente, até hoje, amados irmãos e amas e irmãs, muitos cristãos tentam ter uma vida de imitação. Ah, agora sou cristão. Tenho de me comportar como tal. Isso não funciona. Dizer não funciona. Coisa exterior não funciona. Tem que vir do Espírito, do nosso interior. Lembre-se bem disso. Aí ele diz, isso não funciona. Basta deixar que esse rio da graça nos sature. Simples demais. Eu estar aberto para a palavra, com o meio da palavra, com certeza, ela vai me saturar. E eu vou fluir aonde eu estiver. Amém? Continuemos na imersão da palavra. Assim, cresceremos saudáveis e sem perceber, nossa vida será cheia de realidade e amor. Isso a gente não nota, mas quanto mais eu ia entrar na palavra, com certeza, Deus vai me chamar de amor e de realidade. Louvados a Deus. Aí ele diz, no capítulo 5 de Efésio, observamos dois aspectos do que é amor. Entrega e doação, como também a oferta e sacrifício e sacrifício a Deus. Se houver amor, haverá doação. É verdade. Mas não só isso. O amor, amados irmãos e amas, também é oferta e sacrifício a Deus. Não por obrigação, mas como aroma suave. Louvados a Deus. Lembre-se. Quando Deus nos enche de sua essência, lembre-se bem disso, que é amor, passamos a nos entregar por amor aos irmãos e das pessoas, a quem pregamos o evangelho. Amados irmãos e amas, irmãs. Quando eu e vocês fazemos isso como oferta e sacrifício a Deus, esse aroma, Oh, Senhor Jesus, Ele com certeza vai salvar as pessoas com o sabor de vida. Louvados a Deus. Que nos faz sair no sábado da tarde para orar pelas pessoas, nas ruas, quando poderemos ficar em casa descansando. Isso, amados, só acontece porque amor é oferta e sacrifício de Deus. Amados, lembre-se bem. Queremos fazer subir o aroma suave e agradar o nosso bom Deus. Oh, vamos entregar-nos pelas pessoas, amados, como doação e a Deus como oferta e sacrifício. Louvados a Deus. E, você sabe qual é a maior definição de amor? É Cristo. Cristo é o amor. Por quê? Porque Ele deu a sua própria vida por mim e todos vocês que estão hoje vivendo aqui na Terra. Agora, é preciso nós também se doar, se abrir e deixar esse amor de Deus nos preencher. Louvados a Deus. Aí, aqui, no quadro, no fim, diz assim. A maior demonstração do amor de Deus, porém, foi enviar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Esse, amados irmãos e amantes, é o caminho que devíamos trilhar. Louvados a Deus. Então, não podemos mais ficar em dúvida. Não existe outra maior prova de amor. Foi o próprio Senhor se entregar por nós. Amém? Louvados a Deus. Que possamos ser irmãos e irmãs. Que possamos entregar pelos irmãos e as pessoas. E o meu pontinho foi o seguinte. Amados, nós, como esses filhos amados de Deus, precisamos sempre estar abertos para que Deus possa trabalhar em nosso ser. E quanto mais nos aprofundarmos no desfrute da graça, mais provaremos o amor, que é o próprio Deus. O amor de Deus que é, aliás, provaremos o Deus que é amor. Louvados a Deus. Então, meus irmãos e amantes, vamos nos aprofundar mais na palavra de Deus. Deixar esta palavra reinar dentro de cada um de nós. Amém? Louvados a Deus. Seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembrando, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Alguém está precisando desse pontinho, essa frazinha ou esse versículo. Amém? Louvados a Deus. Sim. Amém. Amém.